Mano, antes de começar o vídeo, mano, eu não vou nem fazer abertura, mano Mano, galera, mano, já vai deixando seu like e se inscreve no canal Galera, o Patch, pra quem não sabe, o Patch Simulator atualizou E agora pode vir o Patch Rainbow Aí eu tava abrindo um monte de AI AI DA LUA Mano, olha isso! Rainbow Walker! What the fuck is this? Mano, eu não tô acreditando, velho Olha isso aqui Rainbow Walker, mano, eu não vou falar mais nada Olha isso, velho Mano, olha isso, velho Não, você tá de sacanagem, né? Velho, eu vou tentar um monte Mano, eu não tô acreditando que eu consigo um Rainbow Walker, mano Galera, esse vídeo é rápido, só um aviso, olha isso, mano Pô, falou, mano Nossa, eu consegui um monte, falou Pô?